Música Os amores da Suzana que começam no Natal Quando duram muito tempo vão até o Carnaval Ai Suzana, o que é que você tem? Que namora todo mundo, mas não gosta de viver Ai Suzana, o que é que você tem? Que namora todo mundo, mas não gosta de viver Um amor em cada rua, um novo amor, caprichação Novos beijos, cada lua, se vou, se eu vou, se eu vou, se eu vou, se eu vou Ai Suzana, o que é que você tem? Que namora todo mundo, mas não gosta de viver Ai Suzana, o que é que você tem? Que namora todo mundo, mas não gosta de viver Os amores da Suzana que começam no Natal Quando duram muito tempo vão até o Carnaval Ai Suzana, o que é que você tem? Que namora todo mundo, mas não gosta de viver Ai Suzana, o que é que você tem? Que namora todo mundo, mas não gosta de viver Ai Suzana, o que é que você tem? Que namora todo mundo, mas não gosta de viver Ai Suzana, o que é que você tem? Ai Suzana, o que é que você tem? Que namora todo mundo, mas não gosta de viver Que namora todo mundo, mas não gosta de viver Que namora todo mundo, mas não gosta de viver Que namora todo mundo, mas não gosta de viver